SBT HD, catarinense como você. SBT Meio Dia, oferecimento. Junte sua voz a nossa. Faça já seu Cicob Card. Olá, bom dia. São 11 horas e 50 minutos e o SBT Meio Dia já está lá. Vamos ver agora quais são os destaques de hoje. Olha só, o SBT Meio Dia começa falando das paralisações dos caminhoneiros e os bloqueios, né? Que estão acontecendo em pelo menos três regiões de Santa Catarina. E claro, nossas equipes estão espalhadas pelas rodovias para trazer a melhor informação para você. E no Vale do Itajaí, o final de semana foi de mobilização mais de outra categoria. Manifestantes e trabalhadores reivindicam melhorias ao governo federal sobre o porto de Itajaí. E no esporte, o Verdão do Oeste e a Chapecoense vence o Fluminense. E claro, foi o grande destaque do esporte e os outros resultados dos times catarinense. E olha só, teve muita festa no Oeste do Estado. A atriz Mirim Maísa passou por Concorde e fez a alegria da criançada. E o amor deles é, assim, incondicional. E as crianças são os fãs mais fiéis que eu já conheci. Essas e outras informações agora no seu SBT Meio Dia que volta em instantes. Não saia daí. O Hospital Municipal Ruti Cardoso Possui mais de 550 profissionais preparados para atender a população. Conheça a história completa no SATI. Prefeitura Municipal. Humanizando o Balneário Camboriú. Tem a especialidade da avó que passa de geração em geração. Ou aquela receita prática que faz todo mundo sempre querer a última colherada. Pode ser um prato novo. Ou ainda aquele tradicional, mas que nunca falha. Reparou que todo encontro de amigos sempre tem uma receita especial? É por isso que podemos afirmar. Todo mundo já fez amigos bebendo leite. Tirol. A marca do sabor. Imagine você na melhor universidade. Agora, imagine você escolher como entrar e contar com vários tipos de bolsas de estudo. Tudo isso é muito mais simples do que você imagina. Passaporte Unisul. Com ele você pode ingressar pelo Enem ou histórico escolar. E concorrer a bolsas de estudo de até 100%. Faça já sua inscrição. Passaporte Unisul. Sua vida com mais escolhas. Muito bem. Nós já estamos de volta com o SBT Meio Dia desta segunda-feira movimentada em todo o estado de Santa Catarina. Olha só. Agora vamos falar sobre a mobilização e a paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil. Mas falando de Santa Catarina, mais falando aqui, claro, de Santa Catarina, Vale do Itajaí e Sul do Estado registram mobilizações. E nesta região aí de Sombrio, Tubarão e Imbituba, que deve ter mais atenção dos motoristas que irão trafegar por ali. Então, nesta segunda-feira aí, nesta região, uma maior atenção para você que vai circular por aí. Olha só, vamos falar agora de festa em Concórdia. A atriz Mirim Maísa foi até o oeste fazer a festa da criançada, onde também descobriu a quantidade de fãs que acompanham sua carreira. Veja agora na reportagem de André Zanfonato. É sucesso por onde ela passa. E dessa vez ela veio aqui para a Concórdia distribuir simpatia e sorrisos para todos os fãs que não medem esforços na hora de soltar o grito preso na garganta. Pela manhã, Maísa visitou as crianças que estão internadas em um hospital. E à tarde reuniu muita gente para o lançamento de uma linha de laticínios que leva o nome Carrocel. Adora, adora. Acompanho a novela do Carrocel e o filme. Muito! Eu quis ir em Sabre Tirar Fato com ela, por causa que ela é muito bonita e querida também. Não é a primeira vez que Maísa vem a Santa Catarina. Ela conhece Florianópolis, São José e Lages. Eu cheguei pelo aeroporto de Chapecó e daí tinha muito verde. E eu achei mó bonito, né? Porque é diferente da paisagem que eu vejo quando eu saio de São Paulo, que é cinza, muito prédio. E aqui eu achei muito bonito. Daí a gente fez a viagem de carro, chegamos até aqui. E eu estou conhecendo mais de Santa Catarina do que eu sabia que eu iria conhecer. Fiquei muito feliz. Então, a Inícia Maísa fez a festa da criançada. E o fim de semana também foi especial para o menino Bernardo de Chapecó. É, o nosso guerreiro, né? Teve dois grandes motivos para comemorar. Sábado ele comemorou dois aninhos. E de idade, né? Na última quinta-feira foram 100 dias do transplante. A mamãe, Carolina, está feliz da vida com o filho, né? E mandou, claro, um recadinho para você que acompanha o SBT Santa Catarina. Vamos acompanhar? Veja. Oi, pessoal. Hoje é o nosso pequeno ex-série aniversário. Completando dois aninhos. Nós estamos muito felizes em casa. E o seu maior presente ele já ganhou. Que é estar curado, né? Então, um beijo para todas as pessoas que acompanham a gente e que torcem pela gente. Muito obrigada. Tchau. Viva o Bernardo! Muito bem, olha só, gente. Então, força aí para o nosso menino guerreiro, né, gente? Olha só, voltando a falar das paralisações dos caminhoneiros que acontecem em todo o Brasil. Vamos até Chapecó com André Sanfonato para saber da situação lá no Oeste. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Aqui na região Oeste do Estado, por enquanto, não há registro de nenhuma paralisação dos caminhoneiros, segundo a Polícia Rodoviária Federal de Chapecó. A única que acontece mais próximo aqui de Chapecó é no município de Campos Novos, no meio oeste do Estado. As lideranças das paralisações dos caminhoneiros, ocorridas em fevereiro, no oeste do Estado, aguardam o posicionamento do comando de greve do Estado de São Paulo, que ainda não demonstrou adesão às manifestações. Apenas na sexta-feira, algumas filas se formaram com motoristas preocupados em ficar sem combustível. Os postos ficaram lotados e alguns deles ficaram sem o produto, que, segundo a diretoria do Sindipostos, deve voltar tudo ao normal ainda no dia de hoje. De Chapecó, André Sanfonato para o SBT Meio Dia. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, André. Olha só em Santa Catarina, teve este final de semana marcado, infelizmente, por acidentes trágicos nas rodovias. No final da tarde de domingo, uma colisão envolvendo um carro e um ônibus de viagem tiraram a vida de duas pessoas. A colisão aconteceu na BR-470 em Curitibranos, no Planalto Serrano. Vamos acompanhar. A polícia ainda investiga as causas do acidente que envolveu este ônibus da empresa Reunidas e um gol com placas de ponte alta. Luiz Alberto Ramos, de 32 anos, que dirigia o carro, morreu na hora. O carona, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. No ônibus, haviam 10 pessoas, mas ninguém se feriu. O motorista teve escoriações leves. Muito bem, gente, olha só, vamos falar agora por telefone com a Camila Constantini, que está no local averiguando desde cedo a paralisação dos caminhoneiros em Campos Novos, no meio oeste do estado. Boa tarde, Camila. A paralisação aqui em Campos Novos acontece de forma pacífica. Os caminhoneiros estão convidando os motoristas a pararem e aderirem ao movimento. Ainda há poucos caminhões, mas a expectativa é que esse número cresça no início da tarde. O que chama a atenção aqui em Campos Novos é que as empresas estão oferecendo os pátios para que os motoristas deixem os caminhões e consigam participar do protesto. O comércio também se mobilizou e estão oferecendo comida e água aos motoristas. Nos postos de combustíveis também há banheiros e comidas disponíveis para eles. Lembrando que eles não podem parar na pista e sim devem procurar um local adequado. A Polícia Rodoviária Federal também não está autorizando que os manifestantes ocupem o acostamento e por isso ainda não há um aglomero de veículos. O que os motoristas pedem é um reajuste no valor do frete, coisa que não acontece há pelo menos cinco anos. Camila Constantini, de Campos Novos, para o SBT Meio Dia. Olha só, gente, trabalhadores legados ao porto do Itajaí criaram um movimento para reivindicar melhorias para que o terminal público, que sofre com as consequências da crise econômica e também faltam investimentos por parte do governo federal e neste sábado ruas protestaram. Acompanhe. Cerca de 200 trabalhadores do porto de Itajaí caminharam pela cidade pedindo soluções para os problemas que afetam o terminal portuário. Responsável por 70% da cadeia econômica do município, o setor portuário também colaborou para que Itajaí se tornasse o maior PIB do estado. Mas essas conquistas estão ameaçadas, segundo o secretário do Sindicato dos Armadores de Itajaí Navegantes. O porto de Itajaí foi destaque nacional há muitos anos. Num tempo para cá ele está sendo esquecido, ele precisa ser fortalecido, ser ampliado, ele precisa de reformas que estão paradas no governo faz anos. Então a sociedade itajiense vem sofrendo com a concorrência dos outros terminais que recebem investimentos, recebem liberações, licenças ambientais e o porto de Itajaí fica sem trave. Os trabalhadores e manifestantes pedem a garantia da conclusão da obra da Via Expressa Portuária e também da Bracia de Evolução. Outra reivindicação do grupo é que seja prorrogado arrendamento do porto, licitação dos berços 3 e 4 e a dragagem do Rio Itajaí Assu. Mas na sexta-feira o ministro dos Portos, Helder Barbalho, garantiu ao governo do estado 65 milhões de reais para obras no acesso aos portos de Itajaí e Navegantes. O recurso será aplicado para a dragagem emergencial do Rio Itajaí Assu, que perdeu profundidade por conta das chuvas dos últimos 30 dias. Quem depende do porto também está preocupado com o futuro do terminal público. Porque também não é só para nós, portuário, é para a cidade todinha. Quebrou o porto, quebra a cidade todinha. Então tem gente que pensa que só o portuário, tem muita gente em casa que pensa que é só o portuário que está ganhando com isso, não é só o portuário. O porto que o porto hoje está pedindo socorro. Infelizmente o porto está abandonado, está em uma situação muito difícil. Com o porto da Porto Nave na frente, com baita curiosidade, com bastante equipamento. O nosso, infelizmente, não tem como competir com eles. Muito bem, gente. Agora vamos falar das últimas informações aqui no SBT Meio Dia. Olha só, em Blumenau, o transporte coletivo está totalmente paralisado. Já é a quarta vez no ano que acontecem as paralisações. A decisão aconteceu neste fim de semana, após a empresa não pagar o salário dos trabalhadores. Cerca de 110 mil pessoas de toda a região depende do transporte ficar mais uma vez na mão. E olha só, não foi só em Blumenau que aconteceu as paralisações. Aqui em Florianópolis, na manhã desta segunda-feira, os trabalhadores do transporte coletivo paralisaram as atividades. Eles reivindicaram a falta de pagamentos da PPL, que é o Programa de Participações de Lucros da Empresa. A boa notícia é que a paralisação já acabou e o transporte já voltou normal em Palhosa. Muito bem, o SBT Meio Dia desta segunda-feira fica por aqui. Outras notícias no SBT News com o Fernando Machado. Uma boa tarde para você e um ótimo começo de semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho